Alô, Mato Grosso! Tá com saudade, né, filha? Lambaçaia, bebê! Me chamou para sair, eu respondi que ia ver Me chamou para sair, eu respondi que ia ver Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver Baixinho, Ricardo, baixinho, baixinho Peraí, peraí, quer dar o golpe no golpista Achando que vou cair Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava, não fica brava Eu só não respondi, pois tu me deixa sem palavras Oi, não fica brava, oi, não fica brava Eu só não respondi, pois tu me deixa sem palavras Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Eu te ignoro pro seu bem, vou te dar logo meu papo É pro seu bem, vou te dar logo meu papo Depois você se apaixona e eu sai como errado Depois você se apaixona e eu sai como errado Ó, ó, vou ver, vou ver Vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver Vou ver a forma de enrolar você Vai, Ricardo Que que é isso, bê? Que que é isso, bê? Lambaçaia O leu, o leu O cafajete da lambada chegou, bebê Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Bebê Lambaçaia Quando ela chega, balança Estremece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança Enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Loirinha 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 Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Loirinha 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 aj Com esse pensamento de que você precisa dar tudo, bebê Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Com seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Adoleta, sua pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força Eita mulher vai, oi, oi, oi Com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força Adoleta, sua pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Adoleta, sua pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vão empurrar Com força, com força, com força Com força, com força, com força É o cafajete da lavada, bebê Com força, com força, com força Com força, com força Força das leis Da gravidade com a bebê, quero ouvir Que que é isso, mulher? Vem, 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 vem Lamba saia Lamba saia Lamba saia, bebê Que delícia Baixinho Ricardo, baixinho pro pareidão Adoleta Sua pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vão empurrar Adoleta Sua pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate Oh, 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 hey, baby Com força, com força Com força, com força Com força, com força E depois vou empurrar Oh, 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 eéh Com força, com força Com força, com força Com força, com força Vai Ricardo, vai Ricardo Lampa saia te deixa forte Ricardo Moura te deixa forte Meus malote te deixa forte O capita te deixa forte Vem, vem Rapariga de 19 Oi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Oi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Ó, ó baixinho Ricardo, baixinho, baixinho Você quer whisky bebê? Quer whisky? Quer whisky? Dá whisky pra ela aí, dá whisky Aumenta o paredão aí irmão Ó, 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 ó Lampa saia te deixa forte Lampa saia Ricardo Moura te deixa forte E os meus malote te deixa forte, bebê O capita te deixa forte Ó, vem, 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 vem Rapariga de 19 Oi, oi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Solta o solo Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Rolou 7, Cássio Que que é isso, bebê? Vai, 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 vai Vem Lamba saia Lamba saia Isso é lamba saia Transformando sucesso em lambada e lambada em sucesso Ha, 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 ha Que que é isso, bebê? Vem assim, ó Vem, vem, vem Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tuca é, tuca é casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tuca é, tuca é casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Vai, vai É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Nas puta Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Nas putaria Só botada Nas cachurras Botada Nas safadinhas Só nas putas Nas putas Nas putariazinha Ricardo Moura A culpa A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebe Ambasai a coração Vem, 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 vem Ambasai Pergunta, pergunta Tu quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Só botada nas cachurras Botada nas safadinhas É só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas É só nas puta É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas É só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachurras Botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putarias Meu Mato Grosso ama Sucesso do meu parceiro da aventura Lama saia Lama saia, lama saia Vem, vem Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Eu tomo jeito pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado O solinho do deboche Lama saia, lama saia Vira lambada, é verdade Vai, vai, vai Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Olha, mas não sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vem, vem Debochado, 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 debochado Debochado, 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 debochado Lama saia Sabe qual a diferença entre eu e a toalha? É que a toalha te deixa seca E eu te deixo molhada, bebê Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem bebê, vem mulher, vai mulher Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, lamba saia Ô pare de fumar, isso vai te matar Ô novinha safadinha, meu veipi vem pra fora Eu pensei que era bala, mas é o tabaco Pensei que era bala, mas é o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Ai delícia, ai mulher, vem, vem Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem, 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 vem Eu pensei que era bala, mas é o tabaco Eu pensei que era bala, mas é o tabaco Ô novinha safadinha, eu vou falar pra tu Ô vem com o tabaco, balançando esse bumbum Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Lamba saia, vem com o tabaco, vem com o tabaco Vai bebê, vai bebê, vai bebê Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Vem com o tabaco, vem com o tabaco Ricardo, bora no solo Lamba saia Lamba saia Tem casal que me inspira a ficar do jeito que eu tô Solteiro A sua amiga veio me falar E o que? Logo depois que você foi desabafar Vem! Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer a raiva e o meu fazer amor Vem com o tabaco, vem com o tabaco, vem com o tabaco É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não te aguenta Já fica comigo até o tabaco diferente Eu dou capa na tua bunda, deixo teu corpo quente Lamba saia A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Vem bebê, vem bebê Sobre nós dois Meu passatempo dele é fazer raiva e eu, meu, fazer amor Na minha cama dormirá pelada e na dele era só o cobertor É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa o tapa na tua boca Vem, vem! É que com ele você tenta, comigo cê chega e senta Vem bebê, vem! E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Oh! E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Vai, Ricardo! Oh! O que que é isso, B? Toma a saia! Transformando o sucesso em lambada Transformando o lambada em sucesso O que que é isso, B? Vai! Vai! Ei! Eu tô no Mato Grosso Oi! Eu tô no Mato Grosso O que que é isso, bebê? 24 horas cuidando da minha vida Essa tua ladainha tá batida Tu tá com inveja dessa minha vida bandida Se tu quer desmatela, meu bem me siga Se tu quer desmatela, arrasta pra cima Se o meu nome vale tanto pra você Se o meu nome vale tanto pra você Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Meu nome na tua boca é doce e feito mel Meu nome na tua boca é doce e feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu Vem, vem Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Ricardo Moura Nas teclas A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Lomba saia A banca de lambada mais gostosa do Brasil Vem, bebê Vem É 24 horas cuidando da minha vida Essa tua ladainha tá batida Tu tá com inveja nessa minha vida bandida Se tu quer desmantela, meu bem me siga Se tu quer desmantela, arrasta pra cima Se meu nome vale tanto pra você Se o meu nome vale tanto pra você Então vai lá Vai lá e tira ele do SPC Então vai lá Vai lá e tira ele Meu nome na sua boca é doce feito mel Meu nome na tua boca é doce feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá De novo, de novo Se o meu nome vale tanto pra você 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 Então vai lá Vai lá e tira ele do SPC Então vai lá e tira ele do SPC Meu nome na sua boca é doce feito mel Meu nome na sua boca é doce feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá Vai bebê, vai bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Liga só seu paredão aí que eu vou dar um papo aqui Dá o tom aí, dá o tom Ricardo Da, dá, dá, dá Ela só quer ir no chão Ei vai no chão Ela Não aguenta menina Ei vai no chão 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 Vai não deixa o meu ver Vai chão 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 Ao vivo, ao vivo Chão, 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 chão Vai no chão, bebê Lamba, saia Vai no chão, não aguenta a menina Eeeeh, vai no chão, vai bebê, vai bebê Eu disse, eeeeh, vai no chão, ela não aguenta a lambada Eeeeeeeh! vai no chão Chão, chãoetychão Vai no chão baby Chão, chão baby Chão, chão... Sou de paredão, sou de paredão O que que é isso Brisbane? Ha, ha, ha Essa música é gostosa demais Bamba, saia, bebê Bota no baixinho, Ricardo, no baixinho, vá Que ela anota Ó a nota, é assim, ó Ê, vai no chão Ela não aguenta, menina Ê, vai no chão Quero ver, eu quero ver Ê, vai no chão Ela não aguenta a lambada Ê, vai no chão Chão, 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 chão Oi, oi, oi Chão, 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 chão Oi, chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai, bebê, vai, bebê, vai no chão, bebê Vai, chão, 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 chão Oi, chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão Uma putaria, putaria, putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria que ela quer Uma putaria que ela quer Uma putaria, putaria que ela quer Uma putaria que ela quer Uma putaria que ela quer Uma putaria que ela quer